E na manhã de hoje, o Sete Miguel Ligiano, no bairro Junco, aqui em Picos, foi palco da campanha Não Feche os Olhos, que tem como principal objetivo combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Não feche os olhos, faça bonito. É com essa mensagem que equipes da Secretaria de Segurança Pública do Piauí percorrem o Estado levando informação e conscientização sobre a campanha Maio Laranja de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta quinta-feira, foi a vez do município picoense receber a ação. No posto da PRF, com panfletagem e conversa com os motoristas. Logo após, foi a vez dos alunos do Sete Miguel Ligiano, no bairro Junco, receber a mensagem. É uma ação do Governo do Estado do Piauí, promovida através da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social, Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente, Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, a qual também representa na Secretaria de Segurança lá. O 18 de maio, ele é uma ação já organizada pela sociedade brasileira, desde a violação de direito contra a Aracélia, lá no Estado do Espírito Santo. Nos anos 2000, se especificou a data 18 de maio, para lembrar que nenhuma criança ou adolescente nem pode ser violentada sexualmente ou explorada sexualmente. Na oportunidade, também foram entregues uma cartilha com informações de como identificar se a criança ou adolescente está sendo vítima de violência sexual e, principalmente, como realizar a denúncia. Ela contém as informações de como identificar as violações de direito e de que forma a gente vai denunciar, com os canais de denúncia, que é o Disque 100, certo? E a identificação junto ao Conselho Tutelar, ou você procurando a autoridade policial através de 190 ou com o número da patrulha da sua região. Rubiane é delegada titular da Delegacia da Mulher e Grupos Vulneráveis em Picos. Quem está em contato diariamente com casos de violência reconhece a importância de difundir informações. O evento de hoje é continuidade de várias atividades que estão sendo difundidas durante o mês do Maio Laranja. Esse é um movimento nacional e que os estados abraçam. O estado do Piauí abraçou o Maio Laranja e lançou a campanha Não Feche os Olhos, né? E essa atividade de hoje iniciou lá na PRF, com panfletagem, atividades educativas, informando canais de denúncia, como fazer, como proceder e também ressaltando a importância de ficar atento às nossas crianças. Na palestra, os alunos receberam informações sobre a diferença entre abuso sexual e exploração sexual e o que fazer caso sejam vítimas. Essa atividade é de grande importância para o público, né? Eu que trabalho com adolescentes, jovens, uma atividade dessa que traz informações relevantes sobre o tema, para que os nossos jovens e adolescentes possam estar se protegendo e ajudando também as pessoas ligadas a eles, um irmão menor, um parente, um amigo, a também se proteger contra a violência. O coordenador dos direitos das crianças e adolescentes diz que a meta é ver essa mensagem circular de norte a sul do estado. Nós estamos de norte a sul. Só nessa região de Picos nós já estamos com duas equipes. Nós estamos a semana todinha, a gente encerra, amanhã já começa o norte. Então, assim, até o dia 17 teremos uma grande ação em Teresina, que essa ação também, ela vai ter uma passeata, uma atividade também semelhante a essa, de uma parada educativa de informações e uma grande atividade na própria Secretaria de Segurança com pautas de defesa à criança e adolescente.